Quem quiser brincar com a gente, vira um beija-flor Voando entre os galhos, de flor em flor, de flor em flor Olha o beija-flor Quem quiser brincar com a gente, vira um jacaré Mexendo o bundum, de marcha ré, de marcha ré Olha o jacaré Olha o beija-flor, de flor em flor Quem quiser brincar com a gente, vira um tujújú Chutando bem o alto, igual no cungu, igual no cungu Olha o jacaré, de marcha ré Olha o beija-flor, de flor em flor Quem quiser brincar com a gente, vira um chimpanzé Andando pela mata, com a mão e o pé Com a mão e o pé, olha o chimpanzé Olha o tujújú, igual no cungu Olha o jacaré, de marcha ré Olha o beija-flor, de flor em flor Quem quiser brincar com a gente, vira um baiacu Nadando pelos mares, de norte a sul Olha o baiacu Olha o chimpanzé, com a mão e o pé Olha o tujújú, igual no cungu Olha o jacaré, de marcha ré Olha o beija-flor, de flor em flor Quem quiser brincar com a gente, vira um jabutim Lentamente se mexer, do nu-taixi Nu-taixi Olha o jabutim Olha o baiacu, de norte a sul Olha o chimpanzé, com a mão e o pé Olha o tujújú, igual no cungu Olha o jacaré, de marcha ré Olha o beija-flor, de flor em flor Quem quiser brincar com a gente, vira um guepardo Correndo bem mais rápido que um tornado Que um tornado Olha o guepardo Olha o jabutim Olha o baiacu, de norte a sul Olha o chimpanzé, com a mão e o pé Olha o tujújú, igual no cungu Olha o jacaré, de marcha ré Olha o beija-flor, de flor em flor Olha o chimpanzé, com a mão e o pé Eu fiz muito baiacu aqui É, jabuti De flor em flor Se quiser brincar com a gente, vira um guepardo Olha o tujújú Olha o que qubes É, aí É, aí É, aí